O ser humano responde a incentivos. E muitas vezes, quando não criamos incentivos, esquecemos de investir. Por isso, para você que nunca investiu, o primeiro passo é estipular metas. Vamos supor que você queira fazer uma viagem no final de 2015, que custe 3 mil reais. Divida pelo número de meses que você vai juntar. Vamos supor 10 meses. E aí, tem que economizar 300 reais todo mês para investir em uma aplicação e ganhar um pouquinho. Ter objetivos claros financeiros é super importante. Agora, comece com pouco. Se você tiver um objetivo muito grande em um curto tempo, por exemplo, juntar um milhão, pode ser que você se frustre e sequer consiga seguir nos primeiros meses. É como aquela dieta que você estipula emagrecer 10 quilos em um mês. Fica uma missão impossível.